Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com mais um vídeo sobre a Shopee Tá difícil vender né? Ainda mais com essas pessoas aí fazendo uns anúncios aí que tá difícil Tá difícil pra engolir A gente tá agora lançando um novo vídeo aí sobre o envio atrasado, tá? Se vocês não viram o primeiro vídeo sobre envio Eu vou deixar aqui na descrição e um card pra você estar acessando o vídeo falando sobre envio E esse vídeo aqui agora no caso é sobre o envio atrasado Beleza pessoal? Dá uma acompanhada aí, se gostou não esquece de deixar um like E se inscrever aí no nosso canal aí pra você estar recebendo notificações Sobre novos vídeos, beleza? Então vamos lá pro vídeo Vamos lá pessoal, voltamos aqui na loja No último vídeo falamos sobre esse pedido aqui de guarda-chuva, duas unidades Abrimos aqui o pedido Mostramos a data do pedido Que é o dia que o cliente fez a compra, certo? Apontamos aqui o primeiro erro Que não consta a data de pagamento Ou a data de confirmação do pagamento Mostramos onde encontrar essa data Que é através do e-mail que recebemos Toda vez que fazemos uma venda Certo? Através aqui do ID do pedido Localizamos o e-mail Aqui no e-mail nós temos a data de recebimento do e-mail Que é a mesma data de confirmação do pagamento Aqui, data de pagamento É a mesma coisa Toda vez que recebemos um e-mail Confirmando o pagamento É a data do pagamento, certo? Que no caso daquele pedido Anterior O pedido foi feito dia 24 Porém o pagamento dia 29 Tá? Então se você tiver mais dúvidas É só entrar no outro vídeo Sobre envio O intuito desse vídeo É mostrar o que acontece Com o envio atrasado Ok? Então aqui no pedido Do próprio guarda-chuva Nós temos o envio aqui Até o dia 4 do 7 Essa informação que está em inglês Aqui foi traduzida lá no outro vídeo Dá uma olhada lá Então nós temos aqui Até o dia 4 do 7 Para estar enviando esse pedido Correto? Sim Conforme a informação que está aqui Mas o que acontece Primeiro vamos contar aqui Se o pedido foi feito dia 29 Quer dizer Foi confirmado dia 29 o pagamento Então contarmos 3 dias úteis 1, 2, 3 Dia 4 do 7 Certo? Certo Mas só que eu preciso mostrar para vocês aqui O que acontece Quando você envia o pedido No terceiro dia útil Ou no último dia Que você tem para enviar o pedido Primeira informação que aparece É essa informação aqui Logo na manhã Do dia 4 Que é o caso deste pedido aqui Do guarda-chuva Que nós temos até o dia 4 do 7 Para enviar Aparece isso aqui Pessoal Não se atente aqui A essa data Esse é um outro pedido Que eu estava com risco de atraso E eu tirei um print Tá? Então não se atente a essa data Então vamos considerar O pedido do guarda-chuva Do dia 4 do 7 Então logo pela manhã Do dia 4 do 7 A primeira informação Que vai aparecer para você É essa daqui Risco de envio atrasado Tá? E aí você pensa Ah, risco de envio atrasado Legal Então não está atrasado Sinto muito lhe informar Já está atrasado o seu pedido Até essa informação da Shopee Ela é incorreta Porque deveria estar escrito assim Este pedido está atrasado Simples assim Simples Ou pedido atrasado Só isso Pedido atrasado Mas eles colocam o risco Você entende Ah, então só está com o risco Não Já está atrasado Sinto muito lhe dizer Se mesmo assim Você envia o pedido Vai no finalzinho da tarde Você corre lá Envia o pedido correndo Assim que você enviar o pedido Ou algum tempo depois Pode constar esta segunda informação Cancelamento em um dia Se você não enviou o pedido Você vai pensar Ah, cancelamento em um dia Então eu tenho mais um dia Para não estar enviando o pedido ainda Putz, eu pensei que eu ia perder esse pedido Não Sinto muito lhe dizer Esta informação está dizendo Que o seu pedido será cancelado hoje Não tem mais o que fazer Infelizmente Aí, por exemplo Você postou lá o pedido Quatro horas da tarde Até a informação de postagem Chegar para a Shopee Vai constar esta palavrinha aqui Este aviso aqui Cancelamento em um dia Depois que chegar lá Na Shopee A postagem A informação A notificação do correio Que você postou Aí, beleza O pedido Vai lá para o pedido Vai lá para a sessão de pedido enviado Certo? Ok Se você não enviar Você vai pensar Que no outro dia Você pode enviar Não Logo quando virar o dia Uma hora Duas horas da manhã Seu pedido Vai para Para o campo de pedido Cancelado Ok Então, tá Então Isso acontece no terceiro dia Né O terceiro dia útil Aí aqui A gente abrindo aqui Que é uma outra forma De eu provar para vocês Que é só dois dias úteis Porque a gente temos Para enviar o pedido É através do desempenho Da conta Espera aí Que está abrindo aqui Abriu Isso daqui É o desempenho Da conta Isso é o desempenho Da minha conta Certo? Eu tenho dois pontos De penalidade Que não é o que a gente Vai falar agora O que nós vamos falar aqui É sobre o envio Certo? Aqui está a informação Tempo de preparação Que na verdade É tempo de envio No meu caso Aqui eu estou com 2.64 dias Ou seja Mais ou menos 2 dias e meio Que eu levo Para estar enviando Os meus pedidos Certo? E aqui é a principal informação Que prova Que você só tem 2 dias Para envio Tá? Que é a sua meta Você tem que estar Menor Ou abaixo De 2 dias Então não existe 3 dias O terceiro dia É como se fosse Uma folga Uma oportunidade Que a Shopping Dá para você enviar Tá? Se você não enviar Em 2 dias Se você enviar Com 3 dias Vai aparecer aqui Taxa de envio Atrasado E que você tem Que estar Abaixo de 8% Se você não enviar Vai aparecer aqui Taxa de não Cumprimento Ou seja Pedido cancelado Ou taxa de devolução Rebouso Ok pessoal? Então Tá mostrado aqui Tá explicado Que não são 3 dias Para envio E o que que acontece Quando Você deixa Para enviar No terceiro dia útil Ou quando você pensa Que são 3 dias úteis Para estar enviando Bom é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esquece de deixar o like Inscrever no canal Ativar o sininho Beleza? Mas só lembrando pessoal Só estou orientando vocês Sobre o Essas coisas da Shopping Para você Antes de começar a vender Você já tem uma ideia De tudo Por tudo que você vai passar Para você depois Não se arrepender Entendeu? Mas não é para desanimar ninguém Tá? E também a questão Desses vídeos Não é sobre Ah Você acha que é pouco Enviar 2 dias Para envio Você acha que é pouco O mercado livre Dá só um dia Não Não estou falando isso Não estou falando isso Mas vocês vão acompanhando O meu canal aí Conforme for passando o tempo Eu vou postando mais vídeos Porque o meu trabalho As minhas vendas principais Na Shopping É de produto personalizado Então vai ter vários outros vídeos Que vocês vão acompanhar Que eu vou estar postando Que eu tenho muito problema Em relação a produto personalizado Beleza? Mas se vocês gostaram aí Das dicas Das orientações aí Não esquece de se inscrever no canal E deixar um like Beleza? Aquele abraço Foi um prazer aí Estar ajudando vocês Valeu pessoal Um abraço Obrigado por assistir E aí Obrigado.